Olá pessoal, bem-vindos a mais uma palestra do CIT 2024. O CIT é o nosso Congresso Internacional de Tecnologia e Educação, que está na sua quarta edição. Hoje, pessoal, recebemos aqui o nosso professor Felipe Arcasas. O Felipe tem uma larga experiência no design de som e também é compositor. Essa experiência de mais de 13 anos no mercado, onde ele veio dar um pouquinho da sua contribuição com todo o seu conhecimento referente à elaboração de sons e também à questão da possibilidade de imersão e de diferenciação de cenas através dos sons. Pessoal, com vocês, o professor Felipe Arcasas. Olá, tudo bom? Meu nome é Felipe Arcasas, eu sou designer de som, produtor musical e compositor. E estou aqui hoje a convite da Uni Salesiano para participar aqui do CIT 2024 e conversar um pouquinho sobre a função da música dentro de um produto audiovisual. Seja ele um filme, seja ele uma peça publicitária, uma campanha, um jogo, uma série, uma novela, o que seja. Então, eu quero conversar. Hoje eu vou trazer um pouco aqui um tema para falar para vocês sobre justamente o papel que a música tem dentro desse produto audiovisual e como essa relação entre som e imagem pode alterar o significado, pode criar novos significados. Então, a gente vai conversar, bater um papo sobre um pouco sobre essa relação. Entre esse jogo que rola entre a som e a imagem, como ele vai criar um nível a mais, vai criar um plano extra de interpretação para o espectador que estiver consumindo o nosso produto. Antes de mais nada, eu vou me apresentar rapidamente aqui para a gente se conhecer um pouco melhor. Então, eu sou o Filipe Arcasas, como eu já havia dito. Eu trabalho já nessa área de produção de conteúdo pro audiovisual já há cerca de 13, 14 anos já. Então, eu já tive experiências trabalhando tanto em estúdios, produzindo bandas e artistas também, mas não tanto quanto eu tenho em audiovisual. O meu foco da minha carreira sempre foi mais nessa parte de trilhas sonoras. Minha especialização é em trilha sonora e composição de música para filme e televisão. Mas eu também já trabalhei muito tempo em publicidade também. Já fiz campanhas para marcas como Havaianas, Canal Futura, Banco Itaú, Shopping Guatemi, Orofarma, Amanco. São vários. Já trabalhando em produtora, quem já teve alguma experiência em produtora sabe como é. Já está chegando bastante clientes, então eu já tive experiência trabalhando também em publicidade. Mas ultimamente eu tenho focado mais justamente nos jogos digitais. Que é justamente não só na parte da criação do conteúdo em si, do conteúdo de áudio, ou seja, a trilha sonora, os sound effects, que são os sons de jogo, de interface, os eventos que rolam dentro de um jogo. Mas além dessa parte da criação do asset em si, eu também tenho focado bastante na área de implementação desses jogos, desses sons dentro do jogo. Ou seja, fazer com que eles respondam de maneira dinâmica dentro do jogo em tempo real. Então para que um comando efetuado pelo jogador gere um som. Então eu faço também essa parte da implementação, que é justamente pegar todos esses áudios que foram criados para o jogo e fazê-los funcionar dentro do motor de jogo. Seja ele em Unity, Unreal, Godot, o que seja. Tem várias plataformas aí para as engines de desenvolvimento de jogo, né? Então eu tenho focado também bastante nessa parte de implementação dos jogos. Além, obviamente, da parte acadêmica também, né? Eu acabo de voltar agora de uma temporada que eu estive em Madrid, na Espanha. Estive nos últimos dois anos lá, justamente, finalizando um mestrado na área de produção musical. E também estive ministrando aulas, né? Decionando dentro dessa área de áudio profissional, né? Tanto na parte de áudio para jogos, como também na parte de síntese de som, de design de som avançado, né? Então, basicamente, esse sou eu. No final eu vou deixar também aí meu arroba, meu site, para quem quiser entrar em contato comigo também, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Mas, assim, chega de falar sobre mim. Vamos conversar um pouco agora sobre o tema que eu trouxe para vocês, que é um tema bem bacana, que é justamente o contraponto entre a música e a imagem. Eu até pensei em trazer um tema um pouco mais técnico, né? Mais teórico, assim, mais focado dentro da área de jogos, por exemplo. Mas eu acho que trazer um tema... Esse tema que eu falo hoje, apesar de ele ser um pouco mais abstrato, né? Um pouco mais subjetivo, eu acho que ele é muito abrangente também. Ele é muito rico para... Não só para quem trabalha com jogos, não só para quem trabalha com publicidade, mas acho que o audiovisual, no geral, assim, é importante que a gente... Mesmo que não seja um profissional de áudio em si, como eu sou, mas, assim, um diretor criativo, um desenvolvedor de jogo, é bacana ter esse conhecimento, assim, para ter um contato melhor, para conseguir dialogar melhor com o profissional de áudio que você vai lidar, né? Seja ele você, o profissional de áudio, que vai entrar em contato ali com o diretor, saber também dialogar também nesse sentido, mas a gente entender um pouco das nuances que podem ser criadas com a utilização da música, com a utilização criativa da música dentro de um produto audiovisual, né? Então, e eu sempre falo, inclusive, isso para clientes meus, né? Para alunos também, que quando a gente está criando um produto audiovisual, se você for um diretor, por exemplo, você está criando uma campanha publicitária, né? É bacana você ter esse contato com o profissional de áudio justamente para que enriqueça o produto final, né? Que está sendo criado, porque quando você tem um conceito mais amarrado, assim, quando as coisas estão andando juntas, a tendência é o resultado ser muito mais polido nesse sentido, né? Porque a gente pensando como uma experiência audiovisual completa, né? multimidiática, quando você tem o som muito desconectado da imagem, né? Às vezes você vê as propagandas aí que tem um som que não tem nada a ver, que não está enriquecendo nada, não tem nenhuma narrativa nem nada, está lá como um jingle, às vezes, mas sim, isso funciona, mas quando você tem conceitos mais amarradinhos, assim, produtos mais pensados juntamente à parte criativa com a parte de áudio, a tendência é que os produtos saiam muito mais completos, né? Com uma cara mais polida, uma coisa mais finalizada. Então, eu sempre estimulo meus clientes e meus alunos e também colegas também justamente a criar esse diálogo. Por isso que eu acho que esse tema de hoje, ele é bem interessante nesse sentido também, porque ele é muito abrangente, né? Ele é muito multidisciplinar e é uma coisa que também acho que qualquer um pode entender, né? nada muito teórico, ninguém aqui precisa ser um expert em música, em teoria musical, e nem em cinema, nem em nada assim, para entender o que a gente vai conversar aqui hoje, certo? Então, eu trouxe alguns exemplos também que eu vou conversar, mas eu vou fazer uma pequena introdução aqui para a gente entender qual que é o lance, qual que vai ser a jogada aqui. Eu quero falar sobre justamente o contraponto, né? A contraposição entre som e imagem. Então, quando a gente vai utilizar uma música para um projeto audiovisual nosso, seja ela uma música composta originalmente, uma trilha original que a gente vai compor para um projeto, eu vou falar um pouco mais da perspectiva do compositor e do profissional de áudio, mas eu acho que também dá para entender assim, englobar no geral. Quando a gente vai pensar numa trilha sonora para um produto, seja ele um jogo, uma propaganda, um filme, uma série, uma novela, ou seja, uma websérie, um vídeo no YouTube, né? A gente tem duas abordagens que a gente pode entrar. Isso é um conceito do teórico Michel Chion, é um teórico francês Michel Chion, que ele traz no livro dele, Audiovisão, que inclusive é um livro super interessante, eu vou deixar aqui uma bibliografia aqui no final, mas ele traz esse conceito, que são dois tipos de abordagens que você pode entrar quando você vai fazer essa relação entre música e imagem. Tem a música empática, né? Música empática. Então o termo empático vem de empatia. Então o que é uma trilha sonora empática a uma cena? O empático, a trilha empática, ela exprime diretamente os sentimentos que estão acontecendo na imagem, na música também. Entendeu? Então, por exemplo, em uma cena triste, por exemplo, de um filme, de uma despedida, uma cena de uma morte, alguma coisa nesse sentido, uma cena melancólica, vai estar acompanhada de uma música também, com um tom melancólico, uma música triste. Ou então, por exemplo, numa cena de batalha, um filme de guerra, vai estar rolando ali uma trilha super intensa, uma trilha muito pesada, ali cheia de stacatos, né? Uma coisa bastante instrumental, muito rico, né? Muito orquestrado. Então, são exemplos de trilha empática, né? Então a música, ela exprime exatamente o sentimento que está sendo passado pela imagem também. A música e a imagem, elas estão juntas nesse sentido. Então isso é uma trilha empática. A trilha anempática, em contrapartida, é justamente o contrário. A gente tem, então, por exemplo, uma cena triste, né? A mesma cena que a gente usou, por exemplo, de exemplo, na primeira aqui. Uma cena de despedida, uma cena de um falecimento, de um ente querido. Só que, ao invés de estar tocando uma música triste, você está tocando uma música alegre, não sei, uma música de raiva, uma música pesada. Não necessariamente que está combinando, não está coadunando exatamente com a imagem que está sendo passada na cena. Porém, essa música, apesar de, numa primeira análise, possa parecer que não tenha nada a ver, ela cria, essa contraposição, ela justamente, ela cria um novo sentido, né? Ela, você acaba criando um novo significado, novas sensações para o espectador que, de repente, somente a imagem não seria suficiente para transparecer essa sensação, esse sentimento. Ou somente o som não seria possível. Então, justamente, quando a gente tem essa contraposição, quando a gente coloca essa imagem que não tem nada a ver com a música, às vezes a gente cria um novo sentido. Então, um pouco sobre essa relação que a gente vai conversar hoje. A trilha é empática e a trilha não é empática, né? A gente vai analisar exemplos aqui para entender como vai funcionar isso. Então, eu vou começar aqui mostrando um exemplo que eu acho bem legal, que são cenas de dois filmes distintos. O primeiro filme é o Cartas de um Homem Morto, é um filme russo, e o segundo filme é o filme do Doutor Fantástico, do Kubrick. Então, esses filmes são filmes que tratam de temáticas parecidas. Eles são filmes de ficção científica, que tratam sobre um apocalipse nuclear. Então, a cena final de ambos os filmes se dá de uma maneira muito parecida, com um monte de bomba explodindo, um monte de bomba nuclear explodindo no mundo e o mundo sendo destruído por um apocalipse nuclear, um holocausto nuclear. Então, eu quero que vocês... Eu vou colocar aqui os exemplos agora e reparem muito bem na música que está rolando no fundo e na relação que ela tem com a imagem, certo? Então, eu vou colocar aqui o primeiro exemplo, certo? Deixa eu colocar aqui um play aqui no áudio e vou jogar aqui para outra telinha para vocês verem a imagem. que eu vou colocar aqui no áudio e por todo dia, e no quente lheargir sublígibus mais. Anglicustus más estômacum mané vesperum e per todo dia, e no quente lheargir sublígibus mais. Anglicustus más estômacum mané vesperum e per todo dia, Agora eu vou trazer uma outra cena Que é de um outro filme Também é uma cena parecida Que acontece a mesma coisa Só que com uma abordagem musical completamente diferente Vamos ver essa cena agora E no final a gente vai falar um pouquinho sobre Essas diferentes abordagens musicais E qual a sensação que ela cria Qual é o significado que ela muda na cena Vamos assistir essa cena aqui agora Reparem na letra Letra importante Oh, we'll be playing some sunny day Oh, keep smiling too Just like you always do Till the blue skies drive the dark clouds far away So will you please say hello To the folks that I know To the folks that I know Tell them I won't be long They'll be happy to know That as you saw me go I was singing this song I was singing this song We'll be playing again Don't know where Don't know where But I know we'll be playing again Então, a gente tem aqui, né? dois exemplos de cena que são relativamente parecidos né são cenas que ilustram aí um apocalipse nuclear só que a abordagem musical é muito muito distinta entre um e outro né no primeiro exemplo no primeiro filme a gente tem uma música que é extremamente melancólica é muito triste ali seria aquela voz cantando assim uma maneira super sim aí uma súplica é uma coisa assim um luto mesmo né e junto com isso as imagens de morte destruição né então essa música ela sustenta muito o fato de que o que tá acontecendo nessa cena é uma coisa muito triste é uma coisa terrível e a música ela 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 aumenta essa sensação de de algo triste né a gente tá vendo aquela cena de destruição essa música melancólica né ela traz um pro espectador uma interpretação de que aquilo realmente ele ele amplifica né porque as imagens de si já seriam tristes né por si só porém o áudio amplifica mais ainda essa emoção né de tristeza essa sensação de de que as coisas não tem mais esperança a coisa ali tá tá horrível tá terrível e é aquilo então essa essa esse abordagem essa abordagem empática ela é muito potente nesse sentido se você quer potencializar uma coisa que a cena já tá passando né como nesse caso né a trilha a destruição tão música triste né é você tá potencializando isso só que olha que interessante nasce no segundo exemplo é uma cena parecida também no mundo sendo destruído porém uma música super alegre né um jazz assim uma coisa mais uma coisa muito uma letra de muito esperançosa né uma letra a gente vai se encontrar de novo né eu não sei quando a gente vai se encontrar não sei como mas eu tenho certeza que a gente vai se reencontrar né quem vai se encontrar quem somos nós né então é essa essa letra e essa inclusive o estilo musical a escolha dessa música desse estilo de música uma música que traz muita nostalgia e quando a gente pensa nessas coisas né de sensação de tristeza de raiva de emoções assim isso tá muito atrelado a convenções culturais né que a gente já tá acostumado já a nós né aqui no brasil né uma sociedade ocidental a gente está muito acostumado a consumir o conteúdo por exemplo de filmes de hollywood né o cinema séries netflix assim coisas assim produzidas justamente por por pelas pelas grandes mecas de produção de visual ocidentais né tanto na europa quanto nos estados unidos é e próprio e o próprio óleo visual produzido também na américa latina assim no no brasil é eles obedecem muito eles eles utilizam muito dessas convenções culturais né porque o que faz uma a gente sentir tristeza quando houve uma música né o que é exatamente tipo o que o que porque a música em si apenas uma música né é só um conjunto de sons ali misturado que no final virou uma música virou uma coisa ali então mas por que que vai a gente sente tristeza sentindo ouvindo algum certo tipo de música a gente sente alegria a gente sente euforia ouvindo outras são convenções culturais né são coisas que já estão ali muito inerentes já da nosso do nosso de todo esse consumo né já tá uma coisa que tá muito ali forte muito marcada no imaginário popular já no imagético né então é uma coisa que a gente acaba relacionando sensações a sons e imagens né então a gente utiliza a gente utiliza muito essas convenções inclusive trabalhando brincando até com clichês né com pastiches né quando a gente vai criar uma música até utiliza-se muito também é os clichês e porque os clichês se tornam clichês por justamente serem tão eficazes para demonstrar o que a gente precisa às vezes é então é justamente nisso que a gente acaba jogando então no caso dessas cenas que a gente viu agora é interessante a gente reparar em como o sentido dessa cena se altera né em uma cena você tem ali uma música que funciona muito bem que potencializa aquela sensação de tristeza só que na outra cena você de repente você já abre uma janela para a gente observar um novo significado né a gente consegue abrir uma janela para uma nova interpretação novo ponto de vista né a gente tem essa contraposição né essa antítese entre a som e imagem né porque que por que que essa música ela é tão assim nostálgica que que ela me remete que a letra dela tá dizendo pra mim né é a gente vai se reencontrar de novo o que está acontecendo nessa cena o mundo está se destruindo mas será que é o fim de tudo mesmo né será que o mundo vai acabar mesmo é já aconteceu outras vezes no mundo isso de rolar essas explosões destruição guerra né já aconteceram outras vezes mas a gente continua aqui a gente está aqui ainda a gente acaba sempre o ser humano sempre acaba encontrando uma maneira de se de se reerguer né de se manter então de repente essa música pode estar dizendo isso não sei essa é uma interpretação então quem tá ouvindo quem tá de repente se você já conhece essa música tem um um uma história com ela você vai criar um novo significado também você então se você percebe como essa música ela abre um espaço para novas interpretações para criar novos sentidos para essa cena então a música ela é muito a trilha sonora dentro de um produto audiovisual ela é muito ela é muito potente no sentido porque ela tem a capacidade de se mover justamente nessas margens da narrativa né a gente consegue ele trabalhar não exatamente no que tá super explícito na cena o que o que é legal também o que também funciona muito bem mas a gente consegue às vezes explorar umas entrelinhas né consegue trazer novos pontos de vista para uma cena então eu trouxe um outro exemplo aqui que também é muito bacana nesse sentido é um outro filme também do stanley kubrick né esse filme também muito conhecido chama laranja mecânica né e tem uma cena muito bacana que utiliza de uma maneira muito interessante a música eu vou antes de colocar a cena aqui eu vou explicar mais rapidamente né o contexto por trás dessa cena vou até já voltar aqui bom o contexto poder essa cena é nessa cena a gente vai ver o alex né que é o líder dos drogues né que é essa da gangue que a gente vai ver aqui e essa gangue eles eles são pessoas muito violentas né eles 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 praticam uma violência gratuita assim saem espancando pessoas roubando gente assim são caras bem violentos e isso aqui antes dessa cena que a gente vai ver aqui rola um conflito interno dentro da própria gangue então os outros membros da gangue começam a questionar o líder né o alex que é o ponto de vista é o o protagonista do nosso filme da nossa cena começa a questionar o alex do porquê que ele é o líder né porque que você tá mandando na gente né porque que não pode ser eu porque não pode ser meu amigo aqui não pode ser ele né quem que te dá o direito de mandar na gente porque que se trata a gente assim né quem que quem que definiu que você é o líder então rola meio que uma um uma rusga entre os membros dessa gangue né pra questionando justamente a autoridade do alex e então a gente depois de toda essa briga a gente se depara com essa cena que vai ver agora então vou dar um play aqui e a gente vai entender reparem bem na música né reparem no que ele fala também porque a gente vai discutir um pouco isso daqui a pouco vou dar um play aqui na cena as we walked along the flat block marina i was calm on the outside but thinking all the time so now it was to be george the general saying what we should do and what not to do and dimmers is mindless grinning bulldog but suddenly i vidded that thinking was for the gloopy ones and that the omni ones used like inspiration and what bog sends for now it was lovely music that came to my aid there was a window open with a stereo on and i vidded right at once what to do so 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 então a gente tem essa cena né que é uma cena assim de uma briga super violenta né entre os entre os membros da gang e que que acontece né qual que foi a utilização dessa música a gente o diretor o staley kubrick ele poderia ter utilizado uma música que tivesse mais a ver né uma música mais violenta mas mais uma coisa assim mais mais percussiva talvez não sei uma coisa assim timbres mais mais intensos mas mas não foi o que ele usou não foi o que ele usou não foi o que ele usou uma peça lagasaladra do putini que que justamente passa transpassa um outro numa música é uma música super alegre super épica e não tem muito a ver com o que tá rolando na cena mas qual que é o grande lance né se vocês repararem na no diálogo da cena ele fala e isso é uma coisa inclusive que é muito interessante né o o o ele brinca um pouco com a diegese né a diegese que que é que que é o diegético né diegese a diegese é o o ambiente do filme ali que tá rolando é o cenário do filme e aqui que é um som diegético e um som não diegético um som que é diegético é um som que está acontecendo ali em tempo real dentro do nosso filme ou seja um som que os personagens também podem ouvir ele tá acontecendo ali no cenário do filme no ambiente do filme é um som que tá lá então é um som que por exemplo um personagem vai lá isso é muito comum por exemplo uma cena clássica um clichê que muitos filmes já utilizaram jogos utilizaram vários o personagem tá lá vai e bota um fone de ouvido e quando ele bota um fone de ouvido você começa a ouvir uma música essa música é diegética porque o personagem também tá ouvindo essa música existe no universo do filme uma música não diegética é o contrário é uma música que o personagem não tá ouvindo só nós espectadores conseguimos ouvir essa música ou esse som então por exemplo uma música de uma introdução de uma abertura de um filme uma cena de abertura ou dos créditos né são músicas que existem né a gente tá ouvindo as músicas nós espectadores porém os personagens não o protagonista não tá ouvindo a música e essa cena ela ela brinca um pouco com a diagese nesse sentido também né a gente começa ouvindo a música né com o discurso do personagem do Alex no começo e a princípio você pode pensar que é uma música não diegética né porque tá só com um pano de fundo ali tá uma música tocando de trilha sonora e ele tá falando porém tem uma hora que ele falar quando ele tá falando assim ah o cara ele questionou meu poder tal mas eu parei de pensar porque eu falei pensar é para os tolos é quem é o verdadeiro líder ele age com inspiração e ele fala nesse momento eu percebi que eu vi uma janela aberta tocando uma música muito muito potente muito feliz e na hora eu já soube o que fazer ele fala isso na cena então assim é uma coisa que é muito interessante porque a partir desse momento a trilha passa a ser diegética a música que tava tocando é a música que a gente tá ouvindo também é aquele som que tá rolando tanto que quando ele começa a cometer os atos de violência dele tudo que a gente ouve é essa música a gente não ouve os sons da briga a gente não ouve os gritos o som de pancadaria as porradas correntes que estão rolando as facadas a gente não ouve isso a gente ouve só a música agora qual que é o grande lance aí quando o Kubrick utilizou decidiu utilizar essa música de uma maneira muito inteligente o que ele tava querendo fazer ele tava querendo colocar o espectador dentro da cabeça do protagonista no caso o Alex o Alex é um cara um psicopata e ele é muito motivado pela música quem viu o filme quem leu o livro sabe que ele é muito motivado pela música então quando ele ouve essas músicas épicas né alegres ele sente uma euforia muito grande e essa euforia nele dá uma vontade de cometer violências muito sérias então o que acontece ele a partir desse momento que ele ouve essa música ele é tomado por essa música por essa sensação de euforia é uma música muito eufórica é uma música muito alegre e ele começa a cometer esses atos terríveis de violência e ele não consegue ouvir mais nada então nesse momento a gente ouvindo essa música junto com ele a gente tá dentro da cabeça dele a gente é o Alex agora nós estamos cometendo esses atos de violência a gente tá lá super ali imerso naquela música tanto que a gente não consegue ouvir mais nada e se você repara muito bem na imagem assim a expressão dele muda né ele tá ele tá eufórico ele tá muito alegre de estar cometendo esses atos de violência e a música tem tudo a ver com isso a música não tem muito a ver com o que tá rolando na cena mas quando a gente para pra pensar dentro desse ponto de vista de que quem tá sentindo aquelas sensações causadas por essa música é o protagonista é o Alex então nesse caso a gente já começa a fazer mais sentido então você vê que você cria uma nova camada o que a música fez nesse caso você trocou o ponto de vista você não é mais espectador você tá dentro da cena você é o protagonista você é o Alex você tá dentro da cabeça dele você tá sentindo as sensações que ele tá sentindo então a música você vê ela é muito potente também nesse sentido você consegue criar uma nova camada né um novo ponto de vista também então isso também acaba sendo muito útil seria muito bacana essa abordagem né que é uma abordagem quase dialética né a dialética aqui é dialética né é aquela discussão que você vai defender uma é a contraposição de ideias né então você vai defender uma ideia e logo em seguida você é você defende essa ideia e você contradita por uma ideia contrária logo em seguida isso gera uma nova discussão você né você gera uma discussão um significado uma nova relação para essas ideias é a mesma abordagem ela é aplicada aqui nesse caso da trilha empáticas né você inclusive o tem um teórico ser o ser gay eisenstein um teórico diretor russa de cinema ele traz justamente essa ideia da da montagem dialética né que é o resultado que entre a tese e a antítese ela gera uma síntese né então no caso aí a tese seria a imagem né a antítese seria a música que é o que está rolando ao contrário só que a união desses dois elementos contrários gera um significado gera uma síntese né então isso é muito interessante nesse sentido sabe a justamente a função da música empática ela deixa de ser simplesmente um acompanhamento né pra cena ela cria uma potência ela cria ela 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 é não só sustenta o essa cena como por exemplo naquele naquele primeiro exemplo que a gente viu da música triste para uma cena triste mas você você gera uma reflexão no espectador né você gera um uma nova perspectiva você explora um pouco mais as entrelinhas dessa narrativa então aqui esses exemplos que eu trouxe aqui justamente da da trilha empática é empática assim são recursos que são muito utilizados recursos clássicos né da utilizados na no audiovisual e nem não tem um melhor e pior certo tipo eu acho que são 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 situações que pedem uma trilha que tem a ver e aí super funciona tem situações que é legal você também explorar uma trilha que que gera essa reflexão mas é só para a gente ver como que a a música ela pode alterar o sentido de uma cena né como que como a gente pode trazer novos significados para uma cena através da música novos pontos de vista a uma cena através da música então é muito legal quando a gente vai trabalhar um um projeto audiovisual a gente levar isso em consideração sabe de como a música vai afetar não não deixar a música em segundo plano sabe a música ela é um elemento muito importante dentro da narrativa ela pode mudar muito significado dela né você pode criar novos significados para novos significados e eu acho que acho que é isso sabe eu acho que no final é você sempre temos entender como funciona essas relações essa contraposição que música imagem para poder utilizar de maneira mais inteligente certo é isso queria mostrar pra vocês eu espero que vocês tenham gostado eu vou deixar também aqui a bibliografia vou mostrar que a bibliografia que utilizei para fazer para fazer essa fala para vocês aqui caso alguém tenha interesse aqui de de ler um pouco mais sobre esse tema né então principalmente aqui aqui alguns livros aqui né que eu utilizei os que eu recomendo mais assim são os que são muito emblemáticos né na produção de visual é justamente o áudio visão do michelle shon né o ar de melodi da claudia gorman que como disse apesar de serem livros feitos por profissionais do áudio eles fazem uma abordagem muito multidisciplinar né então para quem tem interesse entender um pouco mais é são são literaturas interessantes de se de se buscar e adicionalmente aqui vou deixar também aqui no site né para quem quiser conhecer um pouco mais também do meu trabalho né quem quiser conhecer um pouco mais de mim é o site aqui ó quiser áudio ponto com certo e nesse site aqui ó cza r a u d i o ponto com que usar áudio ponto com e nesse site que também tem o meu instagram né aqui tem os links para minhas redes sociais o instagram é roubar casas né aqui era casas vocês vão ter meus trabalhos aqui tem alguma tem um pouco de tudo é muito legal pessoal mas eu também posto bastante coisa aqui de de jogo de música assim para quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho também então tem aqui alguns projetos que eu já fiz e bom é isso eu espero que tenha sido útil para todos que vocês tenham curtido esse papo né e eu estou à disposição caso vocês queiram entrar em contato comigo aí pelo meu instagram ou arrobar casas ou pelo meu site também tem um formulário de contato vocês podem entrar em contato comigo e a gente troca mais ideia sobre esse esse tema né queria agradecer mais uma vez a unisalesiano pelo convite para participar do site do 24 e é isso espero que todos tenham uma ótima tarde uma ótima noite um ótimo dia independente do horário que você estiver assistindo esse essa 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 conversa que esteja tudo bem aí tá e obrigado mais uma vez até logo gente é pessoal assim finalizamos mais uma palestra do site 2024 agradeço ao professor felipe casas a por ter destinado um pouquinho do seu tempo tá para poder estar falando conosco passando seu conhecimento e eu acredito que tenha sido de grande valia agradeço novamente professor felipe e até mais pessoal muito obrigado